Preces Inteligíveis 16. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. 17. A prece não tem valor senão pelo pensamento a qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreendem, porque o que não se compreende não toca o coração. 18. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão conjunto de palavras que nada dizem ao Espírito. 19. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. 20. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. 20. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. 21. Por isso, se creem quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. 22. Deus, lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo, mais sensível à forma do que ao fundo. 22. Capítulo 28, número 2. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22.